Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver frustrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa Foi por causa dEle que eu ainda Sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver frustrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Continuo a lutar Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui Dizendo que eu estou aqui Dizendo que é por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui Dizendo que é por causa dEle que é por causa dEle Foi por causa dEle que eu ainda Dizendo que eu não desisti Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir Foi por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa dEle que eu não desisti Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ah, 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 ah